Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim falar de um sorteio que eu vou fazer aqui no canal. Faz três meses eu fiz aquele vídeo de 28 flores. Muita gente assistiu, muita gente deu like, muita gente deixou comentário e eu disse que eu ia sortear dos comentários daquele vídeo, tá? Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar mais ou menos uns oito dias. Semana que vem eu vou fazer o sorteio dos comentários daquele vídeo, como eu tinha prometido. Eu dei um tempo maior, mas no fim acabou dando certo esse tempo maior. Por quê? Eu ganhei da minha prima de São Paulo, a Rita Meschiati. Rita, olha, um beijo, eu adorei. A Rita me mandou várias máscaras bordadas com falenopsis, gente. Várias cores. Que coisa mais linda, que capricho. Eu vou colocar uma aqui pra vocês verem. Que linda, né, gente? Se adapta muito bem ao rosto. Ela é com o tecido dobrado, são dois tecidos. E o bordado é lindo, gente. Lindo. Então, ela é meio doida, assim como eu, né, Rita? Me mandou várias máscaras. E deu certinho eu ter demorado pra fazer o sorteio. Porque junto com o kit vai uma máscara. Então, ela me mandou várias máscaras pra eu distribuir pra alguns inscritos, alguns conhecidos, pra minha filha Michele. Dei pra minha sogra, dei pra minha enteada, né? Dei uma pra Fran. Então, o que que eu resolvi fazer? O primeiro sorteio, que foi plantas e o kit do avental, era com 50 mil inscritos. Nós estamos com quase 63 mil inscritos. E aí, o que que eu resolvi fazer? Aqui pra vocês. Já era um kit, certo? Eu incluí a máscara. Gente, deixa eu mostrar as cores das máscaras antes de falar do kit. Ela me mandou várias cores. Eu peguei uma de cada cor pra mim. É lógico, né, gente? Olha. Tem a bordada de vermelho. Tem a roxa. Essa já tá até dentro do plástico. Vem tudo dentro do plástico, viu, gente? Ó, viu? A azul. Olha que gracinha. E a amarela. Então, eu peguei uma de cada pra combinar com as minhas roupas. É lógico. E eu acredito que a gente ainda vai ter que usar máscara aí, gente, por um tempo, tá? Então, se alguém quiser encomendar a máscara, a máscara é Tia Helena. Ela é de São Paulo. Eu vou deixar o contato aqui pra vocês. Olha. Vem até com papelzinho. Vem higienizada. Vem dentro de um saquinho, tá? Ó. Fechadinho. Higienizada. Ótima pra dar de presente, né, gente? Uma ótima dica. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. O telefone dela, tá? É de São Paulo. A Tia Helena. Que a minha prima, Rita, encomendou o dela. E ela faz, pelo que eu entendi, vários modelos. Modelos, tá bom? Então, vai no kit uma máscara. O que que vai no kit, gente? Que eu já tinha mostrado pra vocês. Vai uma máscara dessa lindona. Um pacotinho de porta adubos pra gente colocar o osmocote, tá? Esse porta adubos é de lá do mundo NPK. Mas, como eu acho os furinhos de baixo muito grandinhos, eu ponho o tufinho de esfagno antes de pôr o osmocote. Porque o osmocote tem algumas bolinhas muito pequenininhas e vazam pelo buraco, tá, gente? Um rolo de 10 metros desse arame verde. E um avental do meu canal. Empacotadinho aqui, tá? Igualzinho o meu avental. Então, eu já ia sortear um kit, certo? Olha só. Tudo isso aqui é um kit. Eu já ia sortear um kit. O que que eu resolvi fazer? Como nós estamos já com 63 mil inscritos. E eu espero que se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho. E principalmente, gente, tem que deixar a inscrição pública, tá bom? Se a sua inscrição não estiver pública, não dá pra eu saber se você é inscrito ou não. Mesmo que você comente em todos os meus vídeos. Precisa aparecer a sua inscrição pública, tá? Então, mexe na configuração aí do seu celular. Você tem que estar logada no YouTube pra você comentar, certo? Então, deixa a sua inscrição pública. E eu vou deixar no final do vídeo aqui, na tela final, um vídeo que eu ensino deixar a inscrição pública. Isso é importantíssimo, gente. Tá certo? E no iPhone, eu não sei como que funciona. Pede ajuda pra alguém. Mas no Android, é esse vídeo que você vai assistir na hora que terminar esse aqui, tá bom? Eu resolvi fazer outro kit idêntico, gente. Serão dois kits idênticos. Com um avental lindo do meu canal. O porta-dubos, o arame verde e uma máscara com bordado de falenopsis, gente. Então, serão duas pessoas sorteadas. E essas duas pessoas vão pagar o frete, como foi do primeiro sorteio de 50 mil, né? Então, quem ganhar esse kit aqui vai pagar o frete. O kit é por minha conta, mas vai pagar o frete, tá bom? Então, não vai plantar junto neste kit. É tudo pra lembrar de mim e os apetrechos pra usar nas suas arquídeas. Então, assista esse vídeo do final aqui, tá? Como deixar a sua inscrição pública. Daqui oito dias, mais ou menos sete, oito dias, eu vou fazer o sorteio daquele vídeo lá. Qual que é aquele vídeo lá? É esse vídeo aqui, gente. Essa capa aqui de vinte e oito flores do meu orquidário, tá bom? É só você clicar no meu nome e na aba vídeos. E descendo, descendo, você vai achar esse. Vinte e oito flores. Essa é a capa do vídeo, tá bom? Vamos ver, aqui ó. Essa é a capa do vídeo, vinte e oito flores. Então, são os comentários deste vídeo aqui que eu vou sortear. Vou fazer ainda um sorteio. Não é neste vídeo. É no vídeo de vinte e oito flores que vocês vão deixar o seu comentário. Mas, tem que estar com a inscrição pública, tá bom? Inscreva-se, ativa o sininho cheinho e deixa a sua inscrição pública. Deixa o seu like e mais uma notícia aqui pra vocês. Eu vou encomendar mais avental, porque a remessa que eu encomendei já acabou. Então, eu vou deixar claro aqui. Alguém mais tem interesse em comprar o meu avental? O meu avental, eu estou vendendo por trinta e nove reais cada um. Preço ótimo, gente. Preço ótimo por ele ser bordado, tá bom, gente? Ele não é pintado, ele é bordado. Tem o logo do meu canal. Então, é trinta e nove reais. Tem dois bolsos grandes pra você pôr o que você precisar dentro do bolso. É de Oxford. Fácil de lavar esse tecido, fácil de secar, tá certo? Então, eu vou encomendar mais. Daqui trinta dias fica pronta outra remessa. Trinta e nove reais cada avental. E a pessoa paga o frete. E se alguém se interessar nas minhas cadernetinhas... Lindas, maravilhosas, pra você deixar suas anotações. Anotar adubação, anotar quando você comprou uma orquídea. Qual gosta de mais umidade, qual gosta de menos umidade. Eu também tenho pra vender as minhas cadernetinhas lindas que a Eduarda faz pra mim, né? Já encomendei duas remessas pra ela. Então, cada cadernetinha apenas quinze reais com o logo do meu canal. Quinze reais e cada avental trinta e nove reais. Mais frete, tá certo, gente? Então, também existe uma possibilidade das freguesas aí de lá da Fran Ribeiro, que é aqui de Mojimirim. Existe essa possibilidade, né? Quantos inscritos do meu canal compram orquídeas da Fran? Então, se alguém que é freguesa da Fran quiser também comprar ou a caderneta ou o avental, é só avisar a Fran. Fran, pede pra Gislene um avental ou uma caderneta que eu quero comprar junto. Tá certo, gente? Então, não é venda casada. É que tem muita gente que já é freguesa da Fran e aí vai economizar no frete. Já tá pagando frete pelas plantas, o avental ou a caderneta compra, né? E já inclui tudo no frete, porque é coisa leve, é coisa que não vai pesar na caixa, entendeu? Agora, se alguém quiser só o avental ou só a caderneta, ficando pronta agora essa segunda remessa, porque o que eu tenho aqui eu já incluí no kit. Ficando pronta a próxima remessa, eu já aviso em vídeo que eu tenho pra vender, tá certo? Então, gente, deixa a inscrição pública, clica nesse vídeo aqui primeiro, confere se a sua inscrição está pública, tá bom? Se você quiser deixar nos comentários desse vídeo aqui, Gislene, olha pra mim, eu olho, não tem problema. Eu olho e falo pra vocês, tá? Ou não está, tá certo? No outro vídeo eu já fiz isso também, não tem problema. Deixando pública, você vai lá nesse vídeo de 28 flores. Se você ainda não deixou comentário, deixe. Assista o vídeo, porque são 28 flores lindas, gente. Lindas, lindas, lindas. E aí você deixa o comentário lá pra concorrer a um desses dois kits. Se você quiser o kit, se você se interessar, e se você concordar em pagar o frete, tá bom? Só mais uma coisinha pra finalizar o vídeo. Esse vídeo que eu fiz de calor no orquidário, né? E agora eu publiquei na Guia Comunidade a foto do meu termômetro. Meia noite e pouco. Ai, que temperatura que estava no termômetro, gente. Estava assim, de fritar. Sabe aonde que eu deixo a pontinha do meu termômetro? Não é lá fora no sol, no tempo. É aqui dentro, nessa parede aqui, que eu deixo. Olha aqui. Olha aqui. A pontinha do termômetro tá aqui dentro da área, gente. Então, a minha área, ela é toda de telha de barro, parede de tijolinho, é fresca, e a pontinha do termômetro está aqui fora, protegido do sol. Então, quando eu falei que estava quase 38 graus, o termômetro tá aqui. Você faz uma ideia no sol? Pra quem é agricultor, quem trabalha no sol, gente, tem que dar valor pros agricultores, viu? Muito valor. Muito valor. Porque não é bolinho trabalhar no sol, né, gente? Desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem atentos aí ao canal. Vocês vão ter uma semana pra deixar a inscrição pública e assistir o vídeo de 28 flores, que faz três meses, e deixar lá o seu comentário, tá certo? Like aqui e like nos outros vídeos também, tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Eu não vejo a hora de sortear esses kits. E agora... com a novidade da máscara que a Rita mandou pra mim. Se alguém quiser encomendar a máscara lá para a tia Helena, é só chamar ela no zap, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo. Gente, olha... um capricho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.